o Gustavo Yamazaki querido Janete Janete daqui casting Nossa quanto tempo tem o que eu cinco seis anos não me liga por aí né nunca mais me chamou para trabalhar pois é você mudou seu sobrenome para sobrenome japonês não trabalha mesmo né eu te avisei olha só estou com um jobzinho aqui que é a sua cara fala desse trabalho aí vamos lá vamos trabalhar me conta aí como é que esse job tô pô fiquei empolgado agora minha cara me fala aí um lutador de sumô Ah tá é porque você deu uma engordada nessa pandemia tá bucessudo né não é de fato eu engordei um pouquinho nessa quarentena mas assim não não nível sumô tá nível sumô mas tudo bem tudo certo me conta aí me fala mais então o seu personagem ele entra numa sala de reunião e ele fala e já ele faz e a isso ele fala e a e sai não 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 aí tem a cereja do bolo tá então me me conta aí tô até olha para câmera close e ele fala e o precinho ó com dedinho assim né fazendo uma alusão uma alusão alto uma piada com o seu meu Deus é muito divertido né eu achei criativo o super então vamos fechar grava na sexta-feira o cachê 500 reais pagos em 30 dias eles queriam pagar em 45 dias mas eu consegui em 30 dias então deixa eu ver se eu entendi eu eu entro de fio dental tanga de sumô e coque samurai interrompendo uma reunião com executivos todos brancos pessoas normais pessoas brancas bonitas normais e aí eu faço um e a e daí eu falo que o preço é pequenininho fazendo uma referência pejorativa ao meu próprio bilal no caso você vai adorar gravar gostavo porque esse diretor ele dirige até novela então vai que daí você vai pagar 500 reais em 30 dias 300 reais porque tem o desconto da nota e o desconto da agência o janete vou fazer assim é acho que acho que não é tentador mas eu vou eu vou passar é vamos passar essa vamos passar tá bom e aí a gente continua aí do jeito que a gente tá e como está querido você não me ligando eu não trabalhando a gente segue a nossa vida aí normal né a gente nos desrespeitando aí minimamente gustavo é o cachê eu posso aumentar 100 reais não é questão do cachê tá janete é tem mais a ver mesmo com a perpetuação de um preconceito tem a ver com uma piadinha sem graça né com desrespeito agora você tocou nesse assunto do cachê de fato cachê não é bom cachê pequeno tá mas até aí o cachê também é pequenininho né tá bom gustavo não quer fazer não quer fazer me indica então um japonês 100% vocês não andam em bando então porque eu te chamei você meio japonês do Paraguai mas eu gosto de você me indica e gente desligou tá vendo esses artistas japoneses eles ficam na internet dizendo que não tem oportunidade mas quando aparece um job legal desses eles ficam de mimimi é por isso que eu falo não tenho paciência com quem tá começando e aí